Música Diego, sai a jogada, o cruzamento, Mateuzinho escorou, César, pega o chute do Viçosa Música Wagner, Rui, vem a cobrança, bola alçada na área, corte parcial do Germano, vai sair o César de soco para tirar Vamos ver de longe, Pedro Raul, César chega na bola e espalma Felipe Ferreira, enfiada de bola para o Léo Ceará, saiu César, Léo Ceará ainda tem a sombra, perdeu o ângulo, busca o espaço, bateu César Duas vezes César Chega o Lucas Crispim, o Lucas Crispim está sozinho, não tem ninguém com ele, é para matar o jogo, ele e Igor Henrique, o Lucas Crispim bateu, tem, perdeu o César E é para a América, zero para o São Beto, dois para a América, acho que é César, César Com alguma emoção sai jogando o goleirão do Tubarão Música Colocar na área, olha o Gêneson, chute no cantinho César, Gêneson tem a sobra, César de novo Duas vezes César Vai garantindo o zero do placar, o goleiro do Louvreira Saiu bem agora o César Bola emitida de bola do Felipe Garcia, ótima bola para o Caicedo, pode pintar o gol do peito do César E depois, bateu no braço, bateu na mão do Jorge Caicedo que perde cara a cara com o goleiro do Londrina A melhor chance do jogo até agora Bola lançada na área, afasta a zaga do Londrina, na volta, sai de soco o César Não quer saber de brincadeira, autoriza Vai partir para a bola o Mike, paradinha, bateu, defendeu o César Pegou a cobrança do Mike Olhou para a área, fez o lançamento, dizinho, pegou o César Lançamento, bola na área, seguiu tirar de soco lá o César No momento, canta, vem a cobrança do Nicolas César voou nessa bola e mandou para escanteio Aí a cobrança do Nicolas, e chega com as duas mãos na bola ali o César Já pitou o Wagner Rio aí, bateu os anjos, a cobrança vem fechada, César O desvio praticamente em cima da linha, fez a defesa E aí E aí E aí E aí E aí Fábio bateu, defendeu o goleiro, César para salvar a equipe do Luque. E o toque do Person, botou na frente, tentou na saída do goleiro, mas ela bateu no César. Salva o Londrina, o goleiro César. E o Monsur faz o cruzamento, tirando o soco, César. Vamos ver lá a cobrança do escanteio, segunda trave. Tirou o César. Carleto, bola fechadinha, César teve que se virar. Colocar na área, olha o Jenison, chute no cantinho, César. Jenison tem a sobra, César de novo! Duas vezes, certo! Fui pouco no rique, ganhou da fó, bateu, defendeu o César. Matheusinho escorou, César! Forte parcial do Germano, vai sair o César de soco para tirar. Vamos ver de longe, Pedro Raul! César chega na Moles Palma! Felipe Ferreira, enfiada de bola para o Léo Ceará, saiu o César! Léo Ceará ainda tem a sobra, perdeu o ângulo, busca espaço, bateu o César! Vai matar o jogo, Enigur Henrique, Lucas Crispim bateu, tem! Perdeu o César! Amplia para o América, zero para o São Beto, dois para o América, é que César, César... Com alguma emoção sai jogando o goleirão do Tubarão. Saiu bem agora o César. Bola é metida de bola do Felipe Garcia, ótima bola! Para o Caicedo, pode pintar o gol do peito do César! A zaga do Londrina, na volta, sai de soco o César, não quer saber de brincadeira. Vai partir para a bola o Mike, paradinho, bateu, defendeu o César! Olhou para a área, fez o lançamento, dizinho, pegou o César! Lançamento, bola na área, seguiu tirar de soco lá o César. No momento, canta, vem a cobrança do Nicolas! César voou nessa bola e mandou para a escândida. Já apitou o Wagner-Rio aí, bateu os anjos, a cobrança vem fechada, César! O desvio praticamente em cima da linha, fez a defesa. Olha o Fábio, bateu, defendeu o goleiro! Olha o toque do Persson, botou na frente e tentou na saída do goleiro! Mas ela bateu no César! Vê o Monsur, faz o cruzamento, tirou de soco o César! Vamos ver lá a cobrança do escanteio, segunda trave! Tirou o César! Carleto, bola fechadinha, César teve que se virar!